Fala aí pessoal, aqui é o Eduardo Brás para mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje eu não vou falar sobre luva, não vou falar sobre treinamento Na verdade esse vídeo eu gostaria que fosse o vídeo mais interativo que nós já tivemos aqui no canal Eu queria contar muito com a participação de vocês, com a opinião de vocês a respeito desse tema que a gente vai falar hoje O tema é a diferença entre um goleiro de salão, de society e um goleiro que joga campo Então esse é o tema do vídeo e eu queria muito contar com a participação e com a interatividade de vocês aqui nesses comentários Beleza? Bom, mas antes de começar eu vou mostrar para vocês aqui essa camisa aqui do meu amigo Galo Olha só, essa camisa aqui ela tem aproximadamente uns 20 anos De quando ele jogava no clube, na fundação do Banco Real O time me chamava Winning Eleven Eu estou fazendo aqui uma homenagem para esse meu amigo, ele pediu para usar uma camisa dele E aqui está, tá paga a promessa, beleza Galo? Um abração para você, fiquei te devendo um abraço em muitos jogos, em muitos vídeos Então tá aí, um abraço para o Galo, para o Regnaldo, para o Nivaldo, para toda a turma da minha infância Quem jogou bola comigo, onde eu morava, no Jardim Brasil E um abraço para todos vocês, tá bom? Valeu! Vamos falar então aqui do nosso tema, pessoal Bom, como eu já falei para vocês em alguns vídeos Eu comecei jogando futebol de salão, na escola Quando eu tinha aproximadamente uns 9, 10 anos Comecei jogando na escola Quando eu tinha 12 ou 13 anos Eu comecei a jogar futebol society de areia Porque naquela época nem existia ainda gramado sintético A gente jogava society na areia, tá? Aquela areia fofa e tal E eu comecei a jogar numa escolinha de futebol Quando eu tinha 13 anos Aí joguei até os meus 16 aproximadamente Aí eu comecei a jogar campo Onde eu treino hoje mesmo, na Copa 70 Joguei um pouquinho de campo, acho que menos de um ano Depois eu acabei parando com o futebol Aos meus 18, 19 anos eu parei Para me dedicar à minha carreira Aí eu fiquei até os 30 anos sem jogar futebol Foram mais de 10 anos sem futebol na minha vida Vendo futebol apenas pela televisão Aí a partir dos 30 Fui fazendo novos amigos Mudei de bairro E comecei a jogar futebol society novamente Aí já em gramado sintético, tá? Então eu saí do salão Fui para o society Joguei um pouquinho de campo Voltei para o society E joguei society até dois meses atrás Aonde eu comecei a jogar campo Onde eu voltei a jogar campo Depois de, sei lá, 20 anos Voltei a jogar campo E treinar campo também Eu confesso a vocês que é uma transição muito difícil Quem já passou por isso sabe Que não é fácil para um goleiro que joga futebol de salão Futebol de society Agarrar no campo É muito, muito difícil Eu tenho postado os vídeos para vocês Eu tenho muitas dificuldades ainda O meu treinador, o Aranha Está me ajudando pra caramba Tá? Mas ainda é bem difícil Porque as exigências do campo São outras Quando a gente joga society A gente não precisa ter a impulsão Que precisa ter no campo O gol de society Ele é baixo A minha altura Eu levanto a mão Eu passo da trave do society Já no campo não Você tem que saltar em todas as bolas Então é um processo difícil, pessoal Se você que está assistindo Hoje, joga society Joga salão E tem vontade de jogar campo Já aviso a vocês É um processo difícil Exige muita prática E treinamento, tá? Eu estou passando por isso E eu sei como é que é E claro Futebol de campo, pessoal Não é só a questão da impulsão Não é só a altura Afinal, o gol é muito grande Ele tem 7 metros e 15 Alguma coisa assim Quanto ao gol de society É praticamente metade do tamanho Então, a questão é posicionamento O tempo inteiro Você tem que estar fechando o ângulo Do atacante o tempo inteiro Você tem que ficar adiantado Se você ficar na linha Você vai tomar gol o tempo inteiro Se você ficar muito adiantado Você vai tomar gol de cobertura Então, é muito posicionamento, gente Eu que tenho 1,80m Já tenho esse problema De não ser tão alto Então, a questão do posicionamento É mais fundamental ainda Se você não tem altura Se você tem menos de 1,80m Galera É muito posicionamento E isso só com prática E assim, a questão Fora a questão de posicionamento Eu tenho tido muita dificuldade no campo Com o tempo de bola Afinal, no campo é muito comum Ter aqueles lançamentos longos E você nunca sabe Quando você não tem a prática A gente não sabe O momento certo de sair do gol A gente não sabe se a gente vai alcançar Aquela bola Ou se o atacante vai chegar primeiro Então, é uma transição, pessoal É muito treino Muito jogo Pra você poder ganhar confiança Pra jogar futebol de campo É outro mundo, gente Eu confesso a vocês Que eu não esperava Não imaginava Que seria tão difícil E... Na verdade Jogando pelo aplicativo Que vocês já sabem Que eu jogo, né? Um goleiro de aluguel Eu sempre joguei Sua site nesse aplicativo E um bom dia Aproximadamente Uns três meses atrás Eu fui convidado Pra jogar campo E eu fui jogar E eu passei uma vergonha Danada, gente Acho que a gente perdeu De cinco a um Seis a um E eu falhei várias vezes Tudo, tudo Porque eu não tava acostumado Eu não jogava campo Eu me aventurei Eu arrisquei Falei, vou jogar E acabei estragando O jogo da galera E eu fiquei muito mal Com isso E eu prometi Que eu só voltaria A jogar campo Depois que eu começasse A treinar campo E hoje Graças ao meu treinador Eu tenho Eu tenho já Uma grande confiança Hoje eu posso dizer Que eu já Eu já Eu confio em mim No campo Eu consigo jogar Tanto que eu tenho jogado Semanalmente Lá no Corinthians O pessoal sempre me chama Manda convocação exclusiva Tem um outro jogo De sábado também Aqui perto de casa Que eu tenho jogado também Que o pessoal Manda exclusiva Então eu estou contente Pessoal De estar passando Por essa fase De adaptação Tá E estou seguindo Estou conseguindo Esse objetivo Que é Defender No campo também E o legal De quando você Aprende A jogar campo É que o Futebol Society Ele se torna Muito mais fácil Pelo menos É o que eu tenho sentido Por exemplo Ontem eu fui jogar Society Society E eu peguei Muito Assim O jogo Teve muita bola Chegando Chegando E parece que o gol Ficou muito pequeno Galera Porque eu me Habituei com um gol enorme Então A questão O gol Society Acaba ficando Muito pequeno Então isso é ótimo Então se você Puder treinar Campo E jogar Society Também simultânea Você vai sentir Isso que eu estou Falando para vocês Tá E Mais alguma Observação Então É claro Outra dificuldade Que eu tenho No campo É a questão De cruzamento Gente Cruzamento É muito difícil A gente julga Tanto os goleiros Que não saem Na bola Vocês podem ver Até mesmo Goleiros profissionais Eles ficam parados Gente A bola vem Às vezes Na pequena área Ele não sai Do gol Porque é muito Difícil Gente Nossa Você sair Você correr Atrás da bola Sem ter a certeza Que você vai chegar Antes do atacante É muita pressão É muito difícil Eu tenho treinado Mas isso Eu ainda Estou devendo Gente Confesso a vocês Que durante os jogos Mesmo Eu também Tenho ficado plantado Dificilmente Eu saio Num cruzamento Só se realmente A bola vier muito Em cima de mim Mas é uma dificuldade Que com certeza Com o treinamento A gente vai A gente vai aprimorar Tá Temos aqui mais Alguma dificuldade Sim galera Quando a gente joga Campo O goleiro Ele tem que aprender Bater tiro de meta Gente Cara É muito difícil Bater tiro de meta Pra quem não está Acostumado A bater tiro de meta Gente É A gente jogou sempre Bola curta Jogando Futebol Society Quadra pequena Você faz o lançamento Com o pé Normalmente Mas no campo Você chutar forte Jogar a bola Lá pro meio de campo A famosa Quebrada Do tiro de meta Putz cara Tá muito difícil Pra mim Tá muito difícil Mesmo Eu tenho treinado Também Mas ainda Tô muito mal Eu tomei um gol No último sábado Assim Fui bater o tiro de meta E joguei a bola No pé do adversário Fiquei triste Com isso também É Falei Não Não vou bater mais Pode Algum zagueiro Quebra essa bola Porque eu não vou chutar mais É isso Não vou Não vou mesmo Enquanto não tiver Enquanto não tiver seguro Não tiver Pronto né Pra poder bater Esse tiro de meta Eu não vou me arriscar Mais Tá Outra coisa Que eu tenho feito Pra me aprimorar No campo É Musculação Eu voltei a fazer agora Tá Aqui no prédio Mesmo onde eu moro Eu to treinando Bastante perna Fazendo exercícios De agachamento Exercícios De fortalecimento Nas pernas No joelho Porque é muito importante No campo A gente poder sair Bem do chão A gente poder Ter mais Ter aquele arranque Então é muito importante Esse condicionamento Físico E eu comecei A treinar agora E eu tenho certeza Que isso vai me ajudar Também Tá Eu acho que o vídeo Tá ficando meio longo Mas É um vídeo diferente Eu queria que vocês Pessoal que me segue Aí ó Eu queria que vocês Deixassem a opinião De vocês E aí Vocês jogam Campo Jogam Society Joga salão Vocês tem essa dificuldade Vocês Quem aqui já teve Essa transição Que eu tô tendo De jogar Futebol Society Passar pro campo Ou vice-versa Você já teve essa transição Conta a sua experiência Aqui embaixo Pra galera saber Vai ser muito legal Dividir essa opinião Com vocês Tá bom pessoal Agradeço aí Vocês que assistiram O vídeo até o final Se você gostou Dá aquela curtida Se você não é inscrito ainda Se inscreve no canal Pessoal Porque Tá sendo muito legal A gente tá quase chegando Nos 10 mil inscritos E eu tô muito feliz Beleza gente Muito obrigado Vejo vocês No próximo vídeo Tchau Tchau